Setembro é o mês de aniversário da Vilagem. São oito anos? Oito anos. Então se você tá construindo ou reformando, dá uma passadinha aqui. Porque tudo na loja em seis vezes iguais. É o preço da etiqueta em seis vezes iguais. Direto com a loja, Claudio? Direto com a loja. Não é financeira? Não, não é financeira. E se a pessoa quiser pagar à vista, o que você faz? Todos os preços com 10% de desconto. Inclusive as promoções? Inclusive as promoções. Se quiser pagar em quatro vezes? Também tem desconto. Em três? Desconto. É só chorar um descontinho? É só chorar. É só chorar um chequinho? Exatamente. Você faz uma boleza? Faço. Esse mês a gente faz qualquer negócio. Legal. Mês de aniversário aqui na Vilagem. Um exemplo. Aqui olha. Massa corrida da Coral. Dezoito litros. Para interiores. Por seis pagamentos de? Três de oitenta e cinco. Três de oitenta e cinco. Tá legal? Mais um exemplo. Vou te mostrar agora. A bacia da Ervi. É um modelo Aretuza luxo. Nas cores? Cinza e marquinha. Por seis de? Oito reais. Legal. Agora a porta sanfonada. Essa da Medabil. São quantas cores aqui? Seis cores. Em PVC. Super resistente. Fácil de limpar. Tudo facinho. Por seis de onze reais. Pagar mais fácil ainda. Seis de onze reais. Aqui mais um exemplo. Olha. Espelheira da Gabiarte. Com porta, luminária, espelho. Padrão cerejeira. Medido sessenta centímetros. Seis pagamentos de? Dezenove reais. Seis de dezenove reais. Agora. Vocês entregam, Claudio? Entregam tudo aqui na região. Sem frete. Sem cobrar frete nenhum? Entrega super rápido. Rapidinho mesmo? Rapidinho. Tá legal. E se a pessoa quiser pagar em mais vezes? Que a gente falou de três, quatro, seis vezes. E quiser esticar um pouco mais. Até em quinze pagamentos com a financeira. Sem entrada também? Sem entrada. Legal. Olha, nas compras acima de trezentos reais, você ganha um tapetinho pra colocar aí no pé da cama, no banheiro, aonde você quiser. Exatamente. Trezentos reais, tá aqui o brinde, é isso? Tá aqui o brinde, na mão, na hora. Legal, Claudio. De segunda a sexta, das oito às dezenove, ao sábado, das oito até às quatro da tarde. Aqui na Avenida João Batista 400, no centro de Osasco. O telefone é? 701-0777. Repete. 701-0777. De laje. Vem. Vem. Vem.